o bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa quarta-feira 15 de março agora na Espanha já é de tarde meio-dia e 45 no Brasil 8 e 45 da manhã gente eu tô no quatro horas ancorado pela banda de ver o app semanal depois de estressar as upers aqui agora a btc veio da prestar continência aqui para a primeira up na banda de ver o app semanal a gente tava muito sobre comprado agora eu vou pular aqui é o gráfico de quatro horas cada candle desse aqui representa quatro horas ancorado na banda de ver o app semanal agora eu vou pular para o diário vocês vejam que no diário a gente encostou numa resistência historicamente muito violenta que é esse patamar de 25 mil dólares que já foi testado rápido uma duas três quatro cinco seis sete oito vezes então é natural que existisse uma uma barreira de ordens de venda no book que a gente tá carcomendo para justamente continuar dando segmento a essa pernada que vai levar a btc para 30 mil dólares a gente na verdade está é aliviando a pressão do novo book é a gente ainda não é iniciou um arrefecimento desse ímpeto comprador dentro do gráfico diário justamente porque a gente bateu nesse patamar onde havia muita muitas ordens de realização para depois continuar agora na próxima pernada a gente vai pegar um book mais rarefeito no sentido de ordens de venda fora o fato de que quando a gente bateu aqui a btc tinha tinha ficado um longo período é em queda muita gente acabou realizando o lucro nesse patamar então quanto mais distante a btc fica é da de uma determinada resistência mais ordens de venda vão se colocando nessa resistência aí quando bate é natural que ela enfrente toda aquela congestão de venda no book mas a próxima tentativa de transpassar 25.250 que foi a gente chegou a passar fizemos 25 e chegamos a bater na máxima 25 mil chegamos a bater 26.386 mas aí acabou recuando para baixo de 25 mil na próxima tentativa a gente explode em direção a 30 mil dólares na projeção a nebulosidade que tava avermelhada acabou ficando que que tava avermelhada acabou ficando de novo esverdeada ou seja os compradores retomaram o controle da btc agora vou pular para o gráfico mensal para vocês verem que a gente se aproximou aqui da mediana do canal de keltner no mensal mas a gente segue ainda com o ímpeto comprador brutal aquele engolfamento no mensal que tava ameaçando criar até um candle vendedor no mensal foi revertido agora a próxima parada é a própria mediana que tá lá próxima de 30 mil dólares no intraday a btc tá um reloginho basicamente a gente beija a upper volta para ver o app e chegamos a quase beijar a primeira upper voltamos para ver o app beijamos de novo a primeira upper voltamos para ver o app ontem todos os sinais na sala de sinais fecharam no lucro todos os sinais no coptrade também no lucro e foi ganho no bolso dos assinantes hoje não vai ser diferente a gente dá já já vai ofertar sinais na sala e no coptrade e vai fechar alguém porque isso aqui vai ficar acumulando batendo na loira e voltando para ver o app na seara fatica agora o signature bem que está sendo investigado por lavagem de dinheiro supostamente ocorrida antes de falir vamos ver como essa investigação vai se desdobrar o alguns analistas estão percebendo assim um recrudescimento muito grande na fiscalização de bancos crypto friendly que é o caso que era o caso do signature bank e do silvergate bank e os russos agora fazem uso em larga escala do teter do sdt para quitar as suas obrigações financeiras internacionais evitando sanções e o kyc no your custom ou seja o sistema swift de pagamento na rússia está sendo substituído pelo dólar teter pelo sdt e o governo dos estados unidos recorreu da decisão do tribunal de falências da voyager que aprovou o acordo de um bilhão de dólares entre a binance norte-americana e a voyager para adquirir os ativos da falida voyager é muito bom para o não só para os credores da voyager que vão adquirir é que vão conseguir quitar as obrigações da massa falida a um preço justo de mercado sem atacar os books é despejando os ativos no mercado para baiana se é muito bom porque ela vai adquirir ativos que provavelmente iriam ser ser iriam ser despejados no mercado afetando a cotação dos ativos e e e e ultimando essa aquisição via ordem otc over the book ser é bom para o mercado cripto é bom para voyager é bom para o tribunal de falências que recebe de um de um de um player só todo todo o o espólio da voyager mas o governo americano parece que encrencou com o mundo cripto e agora recorreu da decisão que aprovou o acordo existe uma clara perseguição dessa administração biden contra a criptografia e muitos analistas já perceberam isso e tá ficando uma coisa esquisita inclusive alguns deputados é deputados republicanos estão pensando em convocar o presidente da SEC o Gary Gensler e o presidente da da do órgão regulatório federal de commodities e futuros para explicarem o porquê de tamanha sanha persecutória contra a criptografia advinda da administração Joe Biden e na seara geopolítica e de finanças internacionais o Fed finalmente quebrou alguma coisa e agora o que vem depois costuma-se dizer que o Fed aumenta as taxas de juros até que algo algo aconteça bem algo aconteceu e normalmente ele para só que o Fed o Jeremy Powell logo não aguentou 10 minutos de pancada no octógono ano bateu muito rápido e todo aquele viés ultra rock de enxugar balanço patrimonial de elevar as taxas de juros para um patamar é que conseguisse frear a inflação encontrou um ponto de inflexão muito interessante na realidade quando ele foi para o senado norte-americano fazer aquele discurso horas antes da quebra do Silicon Valley Bank foi coisa de 48 72 horas antes ele pontificou que o Fed iria controlar a inflação via taxa de juros só que os senadores não são idiotas por assim dizer muitos questionaram dizendo que a que a inflação tem origem no no colapso da cadeia de suprimentos na da guerra da Ucrânia na OPEP na Arábia Saudita que cortou a produção de petróleo no pico da corrida inflacionária nos Estados Unidos e exatamente isso que tá acontecendo agora o Fed provavelmente vai interromper a subida de juros a próxima reunião deve confirmar 0.0 na no próximo aumento ou seja não não vai ter aumento nenhum e o que acontece depois disso o problema todo caiu como uma bomba no colo do Fed e porque porque o que é o Fed ele não quebrou só o Silicon Valley Bank o problema é que o Fed quebrou todo o sistema bancário norte-americano que obviamente não vai quebrar porque o Fed vai criar uma conta especial junto à sua contabilidade liberando um backstop lá de meio trilhão com certeza é isso que vai acontecer os treasuries seriam supostamente livres de risco e é por isso que o Silicon Valley Bank pegava o dinheiro das startups e colocava em treasuries mas ele tava preso naqueles treasuries de taxas reais negativadas antes da sequência brutal de aumentos para poder se desfazer daquela daqueles títulos e entrar nos títulos novos que estavam pagando é até 5 por cento de na é de juros ele precisaria realizar aquele prejuízo aquele prejuízo não realizável do Silicon Valley Bank ficou maior do que o patrimônio dele e aí o banco quebrou porque o mercado ele não é bonzinho o mercado não é mamãe e nem papai ele pega o título novo desconta a taxa do título velho ou seja aquele título velho tinha a taxa descontada de até mais de 10 por cento porque o mercado reprecifica as coisas só que acontece que o Silicon Valley Bank era só a ponta de um grande iceberg de talvez é espelhando o padrão da da do comportamento dos banqueiros nos Estados Unidos talvez um padrão é imprudente que pode até não ser a regra mas é a realidade de todos os bancos o nível de imprudência talvez do Silicon Valley Bank de colocar a maioria dos ativos em títulos de longo prazo quando a prudência diz para sopesar os bancos expostos a títulos de curto prazo obviamente viram um spread de desconto menor os de longo prazo como o Silicon Valley Bank viram um spread de desconto muito grande o que acabou suplantando o próprio patrimônio o fato é que só para referência dos seus senhores o restante do sistema bancário norte-americano tem perdas não realizadas em torno de 600 bilhões de dólares 0.6 trilhão de dólares ou seja 25 vezes as perdas que acabaram solapando o Silicon Valley Bank é óbvio que o Fed vai criar uma conta especial naquele seu balanço preço patrimonial cheio de shit coisa e avião caindo para poder salvar esse sistema mas muitas startups principalmente e o cidadão comum estão pensando que ter dinheiro em banco envolve confiar em terceiro envolve ter que quebrar a cabeça antes de dormir para saber se o banco é confiável e agora custodiar um cripto ativo como Bitcoin por exemplo só envolve saber é configurar um Ledger um trezer ou um metamask e dormir com o sono dos justos porque você não precisa confiar em ninguém e é justamente essa bizarra diferença entre a criptografia e o sistema bancário tradicional falido que está colocando os reguladores do Fed em polvorosa e talvez seja essa é a justificativa para uma reação tão espinhosa contra os players crypto friendly do mercado e agora a última notícia que os Estados Unidos através da administração Joe Biden eles estão liberando licença de exploração de petróleo no Ártico a torto e a direito sem nenhum critério ambiental justificável é muitos senadores republicanos querem entender o que está acontecendo na administração Joe Biden na verdade os americanos estão tentando alcançar a Rússia no domínio do Ártico só que a coisa pode não ser tão simples assim já foram liberadas algumas licenças bizarras que estavam empacadas por quase duas décadas mas o fato é que a reação da administração Biden ao que a Arábia Saudita está fazendo é talvez não 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 tenha sido a tempo por assim dizer e vai encontrar uma ferrenha resistência no próprio parlamento norte-americano enfim gente a BTC nesse momento está caminhando forte em direção à mediana do canal de Keltner a nossa próxima parada é 28 mil e 300 dólares está ali vai ter um pullback vai agulhar para 30 mil dólares depois vai acumular aqui no patamar da própria mediana do canal de Keltner no mensal daqui a pouco eu volto com a da xrp Shiba Inu Algorand Binance Coin Polkadot Kuzama Kuzama voltou forte para cima de 35 agora tá acumulando e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco